Caso semelhante aconteceu no Vale do Aço. Vem comigo aqui. Só que dessa vez, uma tentativa de homicídio, um homem de 32 anos, ele foi atingido por disparo de arma de fogo ao sair do Cerespe, em Ipatinga, para a saída temporária, né? É, a vítima seguia sentido ao bairro Cidade Nova, em Santana do Paraíso, e a Gisele chega com detalhes desse crime. É, emboscada provavelmente, né, Gisele? Boa tarde. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde pra quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. A vítima é um homem de 32 anos. Ele havia acabado de sair do Cerespe, de Ipatinga, pelo benefício da saída temporária, conhecida como saídinha. Ele estava no veículo de uma pessoa que havia ido buscá-lo até a unidade prisional, e na estrada de acesso, os dois decidiram parar para cumprimentar um outro detento, que havia também acabado de sair do Cerespe. E foi neste momento que um carro se aproximou dele e efetuou disparos de arma de fogo. Um homem saiu deste outro veículo, foi até onde a vítima estava, e a vítima saiu correndo do carro onde ela estava para se esconder, tentar se esconder em um matagal. Mas acabou sendo atingida por um disparo de arma de fogo no braço. Ela foi encaminhada para a unidade de pronto atendimento em Ipatinga, e depois foi transferida para o hospital municipal para ser submetida a uma cirurgia. Quem estava na condução deste veículo, que levava a vítima, era uma mulher. Ela contou que, por causa de toda a situação e até na tentativa de fugir desta ação criminosa, ela acabou perdendo o controle do veículo, batendo em uma árvore. O autor deste atentado fugiu do local. Agora, este caso foi encaminhado para a delegacia de polícia civil, para a delegacia de homicídios, para ser apurado.